Tá valendo? Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Vocês me escutam bem? Pessoal do fundo, legal. Sabe aqueles apresentadores super fodas que chegam na apresentação, contam uma piada mega engraçada, todo mundo dá risada, quebra o gelo e a apresentação fica mais fácil? Eu não sei fazer isso. Então, eu vou começar sem a piada mesmo, tudo bem? Só pra avisar, essa palestra é sobre como a gente usa Agile, que é uma forma de fazer gestão de projetos pra resolver crises e exorcizar demônios. Ela é baseada numa história real, então ela aconteceu de verdade e não é baseada numa história real, tipo aquelas que eles mudam só um pedacinho e todo o resto é mentira. Não, a maioria aqui é verdade, tá bom? Se vocês acham que vocês estão na palestra de sustentabilidade do Boticário, vocês estão no lugar errado. Essa palestra é aqui do lado, tá bom? Tiramos todas as dúvidas? Eu sempre começo com o que eu chamo de slide da vaidade. Por quê? Porque eu falo um pouco de mim, pras pessoas saberem de onde eu vim, pra onde eu tô querendo ir e pra eu não parecer um super desconhecido. Eu não vou ter tempo de pedir pra vocês se apresentarem um por um, tá bom? Vou ficar devendo, mas eu falo um pouquinho de mim. Meu nome é André, hoje eu trabalho como líder da vertical de Agile e DevOps na Avanade Brasil, o que significa que eu não sei o que eu faço. Não, mentira. Eu sou líder de toda a estrutura, de todos os gerentes, de todos os projetos ágeis que a Avanade faz aqui no Brasil. Eu gosto pra caramba desse assunto, eu sei que vocês vão ficar mega surpresos com o que eu vou falar agora, eu sei que eu não tenho cara de nerd, mas eu sou nerd. Tanto que eu tenho mais de 20 certificações e várias especializações nesse assunto, tá? Eu passei nesse negócio colando nas provas? Talvez. Se eu enrolar bem o suficiente, significa que não. Mas eu tenho aí, especialização Harvard, mestrado na USP, certificação da S1.org, eu realmente gosto desse negócio e eu tenho aplicado isso em diversas empresas. Então, algumas delas vocês estão vendo aqui, eu faço gestão de projetos, então projetos de grande porte com mais de 100 pessoas, projetos de 150 pessoas. Eu dou o treinamento e eu transformo processos nessas empresas, tá bom? Vejo coisas malucas o tempo todo. Pra quem não conhece, a Avanade é uma consultoria global, ela tem mais de 30 mil funcionários ao redor do mundo. A gente tem 80 escritórios que estão distribuídos em 24 países. A gente tem escritório aqui no Brasil? Sim, aqui no Brasil a gente trabalha em São Paulo, Rio de Janeiro e Recife. Nós somos a empresa que tem mais certificados Microsoft do mundo, nem todas essas certificações são minhas. Nem a Microsoft tem tanta gente certificada em Microsoft como a gente. Significa que nós somos especializados em Java? Não. Microsoft. C Sharp, TypeScript e Angular. É o que a gente gosta de fazer. A gente trabalha com várias categorias, tá bom? Eu também dou treinamentos, eu gosto pra caramba de dar treinamento, porque eu sempre aprendo com os problemas que as pessoas trazem no treinamento e isso acaba me ajudando a ver o Agile, ver o Scrum, ver DevOps de maneiras diferentes. Beleza? É, fim da vaidade, fim do Jabá. Vamos falar um pouquinho da apresentação. Quem aqui sabe o que é o Warehouse? Legal, algumas pessoas não sabem. O Warehouse é um grande estoque, ele é um grande armazém. Alguém aqui tem experiência de trabalhar em fábrica? Algumas pessoas também. Pra quem nunca trabalhou em fábrica, normalmente elas têm um estoque que se parece com isso aqui que vocês estão vendo, tá bom? Nem todas são limpinhas igual essa aqui, nem todas são bonitinhas igual essa aqui. Geralmente é o contrário. Essa história que eu vou contar pra vocês é de uma fábrica aqui no Brasil. É uma empresa que tem fábrica no estado de São Paulo. Eu não vou falar o nome pra poder preservar a identidade das pessoas que estavam no projeto, a identidade da empresa e também porque ninguém quer ser visto relacionado com um demônio no seu dia a dia, certo? Tem um monte de gente que já não gosta de ter relação com a Lava Jato, que dirá com Satanás em pessoa. Então a gente não faz essa ligação entre essa empresa e Satanás. Esse projeto era pra fazer uma otimização do processo de armazenagem dessa empresa. Esse processo de armazenagem, ele contava com todo o fluxo, desde o recebimento do material, quando o caminhão chegava na fábrica, até essa disponibilização do material na linha de montagem. Por matéria-prima, a gente tá falando qualquer coisa, não é só minério de ferro. Pode ser peças, processadores, fios, placas de vídeo e assim em diante. Nesse caso aqui, é todo o fluxo, desde quando o material chega até ele ser armazenado. Pra vocês decorarem alguns nomes que eu vou usar, essa aqui é a área de recebimento. Então quando o caminhão chega e coloca o material, ele tá deixando aqui na área de recebimento. Normalmente vem as empilhadeiras. Essas empilhadeiras coletam esse material e armazenam aqui em algum blocado ou em alguma estante. Em paletes parecidos com o que o pessoal tá usando aí pra sentar na Campus Party. Beleza? Tudo bem? Como é que era o processo dessa fábrica antes da gente começar o projeto? Eu vou contar pra vocês um pouquinho o processo, bem por cima. Qual que foi a nossa proposta pra mudar esse processo. E aí depois eu vou contar pra vocês quando os problemas começaram. Que é a parte divertida. Por quê? Todo mundo sabe que o ser humano, lá no fundo, gosta de ver outro ser humano sofrer. Então eu vou contar pra vocês como mais de 200 pessoas sofreram durante dois meses pra poder resolver os problemas. Legal? O processo, de maneira bem geral, ele era muito manual e ele tinha muitos passos que faziam os operadores perderem tempo. Vou dar alguns exemplos aqui pra vocês. Quando o caminhão chegava, alguém tinha que ir lá no desktop fazer o aviso de que a carga tinha chegado. Outra pessoa ia, contava as coisas dentro do caminhão. Então, ah, legal, eu devia ter recebido aqui 15 toneladas de parafuso. Deixa eu ver se eu recebi 15 toneladas de parafuso mesmo. A pessoa conferia, voltava no desktop, falava que estava certo, aí descarregava o caminhão, deixava lá na área de armazenagem e aí alguém solicitava essa armazenagem no desktop. O empilhadeirista vinha de tempos em tempos no desktop pra poder ver se tinha alguma solicitação nova de armazenagem. Se tinha, ele falava, ok, vou dar início. Subia na empilhadeira dele, pegava o material e aí quando ele pegava o material, ele ia, armazenava, descia da empilhadeira, falava que tinha armazenado pra poder voltar e fazer outras coisas. E aí, depois que ele confirmava a armazenagem, esse material ficava disponível pra linha de produção. Alguém na linha de produção tinha que ver que o material estava acabando, pedia mais material e aí o empilhadeirista, de novo, descia da empilhadeira, ia no desktop, via se tinha material pra ele pegar, subia na empilhadeira, pegava o material, entregava, confirmava que tinha entregado e aí as pessoas confirmavam que tinham recebido, porque na fábrica tinha um problema muito sério de pessoas roubando matéria-prima. O que é muito interessante, eu ainda não sei porque as pessoas roubavam bobinas de cobre de 250 quilos, talvez pra revender por 12 reais, não sei. Mas a gente chegou nesse momento, entendeu quais eram as dores e aí a gente fez o que normalmente todo projeto de TI faz. Quem aqui trabalha com TI? Show, tamo junto. Vocês vão ver que a gente, a maior premissa de TI a gente usou nesse projeto, que foi a gente trancou os programadores numa sala durante alguns meses, a gente passava a pizza por baixo da porta e aí eles convertiam a pizza pra código, num processo fantástico que eu chamo de pizza síntese. É parecida com a fotossíntese, mas ela gera coisas de mais valor. Quem tá dando risada aí já passou pela pizza síntese. Eu já passei, é um processo foda. Mas aí a gente fez o que todo projeto de TI faz. A gente redesenhou os processos, entendeu o que precisava ser feito, redesenhou e definiu uma arquitetura, e aí pegou e fez uma implementação de tecnologia, usando C-Sharp e SAP pra fazer a entrega. O SAP cuidava de toda a lógica da automação, então tudo que a gente precisava ter de lógica... Eu vou abrir a garrafa, calma aí. Eu aperto muito, aí não consigo abrir com uma mão só. O SAP cuidava de toda a automação e toda a inteligência que a gente colocou nesse processo. O C-Sharp a gente usou como camada de comunicação e camada de apresentação. Pra vocês verem como esse projeto é um pouco antigo, a tecnologia que a gente usou foi o .NET Compact Framework 2.0, otimizado para o Windows Phone 5.0 e 6.0. Por quê? Na verdade o equipamento industrial que a gente usou pra poder fazer a comunicação, rodava em Windows Phone. A gente não tinha como rodar Android, apesar do Android já existir nessa época. Ficou legal essa animação? Vou voltar pra quem não viu. Metade do tempo que eu gastei pra montar o material foi nessa animação. Então é por isso que eu tô valorizando ela. Como é que ficou o processo? Isso aqui não é nem importante pro conteúdo, tá? Eu vou passar isso em 30 segundos, mas a animação ficou foda. Então aquele processo de 12 passos, a gente mudou e ele virou um processo em 4 passos. Praticamente com as mesmas funcionalidades. A carga chegava com o equipamento mobile que lia QR Code. A gente lia os códigos de barra, com isso confirmava a quantidade. Confirmou a quantidade, o operador aqui da empilhadeira recebeu uma notificação. Ia lá, pegava o material, armazenava ele. E aí, fim do fluxo. A produção automaticamente sabia quando precisava de novo, de mais matéria-prima. Então, conforme ia consumindo do Kanban, o sistema já pedia, o empilhadeirista recebia a solicitação e entregava o material. Bem mais simples, certo? Como é que a gente fez a mágica de transformar pizza nesse negócio aqui funcionando? Na época, a gente usou um processo de gestão chamado de waterfall, cascata. Todo mundo que já teve engenharia de software na faculdade, provavelmente com uma professora chata, com a voz fina, que não era casada. Ah não, isso fui eu, foi mal. Mas assim, todo mundo já viu o waterfall. O que consiste o waterfall? O waterfall é um processo em que a fase seguinte só pode começar quando a fase anterior termina. Esse processo é bem antigo, ele é um dos mais antigos que a gente usa para fazer gestão. E ele tem vários problemas. Um dos problemas é, ah, eu terminei a minha análise, comecei a minha construção. Eu não consigo voltar para a minha fase anterior e fazer ajuste, porque essa fase já passou. Então, as coisas têm que ser feitas bem quando a gente tem um alto grau de confiabilidade. Um alto grau de certeza do que a gente está entregando. Então, ah, eu tenho certeza que eu estou, que esse escopo não muda? Eu tenho certeza que esse requisito não vai mudar? A gente usa o waterfall, ele vai funcionar bem. Ah, o meu cenário é dinâmico, complexo, o meu negócio, ele exige que eu seja muito ágil. A gente não usa o waterfall, a gente usa outra coisa. Nesse caso aqui, a gente usou o waterfall. Surpreendentemente, o projeto tinha 18 meses. A gente conseguiu entregar em 18 meses. Não tem nada a ver com o fato de eu ser o gerente do projeto e eu me achar muito bom. Vocês podem achar isso, fiquem à vontade, mas a minha humildade não me deixa fazer isso. Na verdade, assim, o escopo era muito claro e uma vez que a gente desenhou o processo, ele tinha pouco espaço para mudança. Então, foi relativamente simples a gente fazer a construção. Não foi esse o nosso maior desafio. Quando começou o nosso desafio? Nosso desafio começou quando a gente chegou nessa caixa laranja que está escrito implantação. E é aqui que começa a diversão, é aqui que eu começo a contar para vocês como que as pessoas ficaram sofrendo para caramba. No finalzinho eu conto como é que a gente resolveu o problema, como que as pessoas conseguiram voltar para casa e tudo mais. Mas, assim, o drama é a parte divertida desse material. Primeiro problema, a preparação para a implantação. O gestor do negócio, ele só tinha um trabalho. Ele só tinha uma coisa para fazer certa. Ele não precisava fazer mais nada. A única coisa que ele precisava fazer era fazer um inventário do estoque, garantir que ele sabia quantas peças tinham naquele estoque, garantir que, com certeza, ele sabia onde estava cada matéria-prima, porque a gente ia pegar esse inventário e subir no sistema. E, a partir daí, todos os algoritmos automáticos de armazenagem, otimização e tudo mais, iam funcionar sozinhos, sem muito problema. Porque, assim, se a gente tem uma peça que é muito usada, não faz sentido ela ficar longe da linha de produção. Ela tem que ficar mais perto, as pessoas compram mais. Esse negócio otimiza o tempo dos empilhadeiristas, permite que a gente tenha uma produção mais eficiente. Eu já vou adiantar para vocês, o cara não fez isso direito. O que ele deveria fazer, tá, pessoal? Basicamente, a gente estimou, pelo tamanho do armazém dele, que ele deveria parar a fábrica uma semana, sete dias, a fábrica ficaria parada sete dias, e duzentas pessoas deveriam fazer o inventário. Ele falou que sete dias era muito, mas ele concordava com cinco, desde que fossem quatro dias, então, ao invés da gente executar em três, ele marcou dois dias para a gente fazer o inventário. Então, ele já pegou o prazo de sete dias, reduziu em mais de setenta por cento, deixou dois dias para fazer o levantamento. Aí, o que ele fez? Colocou quatrocentas pessoas para poder compensar a diminuição do prazo? Não. Ele pegou, e ao invés de dar duzentas pessoas para trabalhar nesses dois dias, que eram sábado e domingo, ele colocou trinta e cinco pessoas. Quando ele falou que ia fazer isso, eu virei para ele e falei, não vai dar não. A resposta que ele me deu foi, cara, eu confio no meu time, eu tenho certeza que trinta e cinco pessoas em dois dias conseguem fazer o mesmo trabalho que duzentas pessoas em sete dias. Eu falei, foda, se os chineses tivessem essa técnica, eles já tinham dominado o mundo. Eu fui absurdamente contra a gente prosseguir com a implantação. Ele escalou o assunto, o gerente geral da fábrica disse que confiava plenamente no time que ele tinha, e aí eles continuaram com a implantação. Para vocês terem uma ideia do quão insano foi a atitude desse cara, eu trouxe um exemplo aqui para vocês. Aqui em rosa é a área da Campus Party. Eu estou contando aqui todo o estacionamento que tem aqui do lado e toda esta área coberta. Beleza? Imaginem que a gente tem isso aqui com estantes de seis andares cada uma e mais de trinta posições. Seis vezes trinta, cento e oitenta. Beleza? Então, cada estante tinha cento e oitenta posições de material. Vocês acham que daria para a gente fazer um inventário disso aqui em dois dias com trinta e cinco pessoas? Legal. Essa aqui é a área da fábrica, tá bom? Eu mantive a escala. Vocês vão ver que é um pouquinho maior. Tranquilo. Sussa. O cara falou que ia conseguir. Todo mundo botou fé no cara. O que a gente conseguiu foi isso aqui. De boa. O estoque do cara ficou um pouquinho desorganizado. Qual que é o problema do estoque estar desorganizado? O que acabou acontecendo aí? Um caminhão chegava. As pessoas liam o material. E aí falavam. Ah, legal. Esse material aqui, você vai no corredor XY, na estante 12, andar 3, posição 5. E guarda lá. O empilhadeirista ia até esse lugar, do outro lado da fábrica. Chegava lá. Já tinha outro material lá, de outro tipo. Ele não podia largar o material no corredor. O que ele fazia? Ele voltava, todo o bendito do caminho, e deixava o material na área de armazenagem, porque alguém tinha que ir na mão, ir até esse lugar, entender o material que estava lá, e tentar ajustar o sistema na mão. Um detalhe que eu esqueci de contar para vocês, tá? Dos dois dias que eles ficaram fazendo o inventário, eles estavam usando o coletor automático para ler o código de barras, isso aí armazenava numa super tecnologia chamada bloco de notas. eles perderam o bloco de notas da metade do primeiro dia, tá? Então, na verdade, eles fizeram um fake de um dia e meio de inventário. Mas beleza. O que que aconteceu com a área de recebimento? Aquela área da primeira imagem que vocês viram. Ela lotou. O que que aconteceu quando ela lotou? Os caminhões que chegavam para fazer a entrega, não podiam descarregar. E aí, eu vou até voltar no mapa, para vocês entenderem um pouquinho o que que aconteceu. Imagina uma fila... Eu não sou muito bom com tecnologia. Imagina uma fila que começava aqui e terminava ali em cima, do outro lado. E aí, os caminhoneiros, eles não podem ir embora. Missão dada é missão cumprida. O BOP e os caminhoneiros são a única categoria que levam esse negócio a sério. Os caras, se eles não entregarem a carga, eles estão desonrados. Eles perdem a estrelinha de caminhoneiro, eles não podem mais entregar a carga. Eles vão para casa, eles fazem harikiri, eles se matam. Eles têm que entregar a carga. Eles não podem voltar para a fábrica deles com a carga. É seríssimo isso. O que que aconteceu? A gente começou a ter um acampamento de caminhoneiros do lado de fora da fábrica que estavam dormindo em seus caminhões, comendo marmitas requentadas, porque a cidade só tinha um hotel. E aí, eu vou falar mais desse hotel para frente. Porque foi o pior hotel que eu já fiquei na minha vida. E eu já fiquei em muito hotel ruim na minha vida. Eu já dormi na casa da minha sogra, gente. Esse hotel era pior. Mas beleza. Com o estoque desorganizado, o que que aconteceu? A linha de produção parou. E ela parou fodasticamente. A gente fez a implantação, o pessoal ainda tinha algumas matérias-primas para poder fazer a produção, de 12 mil eletrônicos produzidos por dia. No dia da implantação, esse número caiu um pouquinho para 250. Aí, no dia 2 de 250, caiu para zero. Bola. Meu saldo bancário. Nada. E aí, o que que aconteceu? Quando a produção caiu para zero, o gerente geral quis entender o que que tinha dado de errado. Eu falei para ele, cara, não sei. Eu estou tentando entender. Será que foi um inventário errado? Por quê? Para levar a peça para a linha de montagem, o pessoal chegava no lugar que o sistema tinha mandado para pegar. Às vezes ele estava vazio, às vezes tinha a peça errada. A gente está falando aqui de mais de 20 quilômetros de estoque para essa fábrica. Quando todo mundo viu que tinha dado errado, o vice-presidente de operações dessa empresa pegou um helicóptero de São Paulo voou até a fábrica no interior, desceu de helicóptero e quis entender o que estava acontecendo. Quando ele entendeu, o que que vocês acham que aconteceu? Ele surtou, saiu correndo no meio do estoque, pegou uma caixa de parafusos e saiu correndo para a linha de montagem na mão para ver se ele conseguia fazer a fábrica andar. A gente precisou mandar o cara para a enfermaria, porque ele achou que ele ia perder o emprego. By the way, ele perdeu. Mas beleza, a fábrica parou, então ao invés deles usarem 200 pessoas uma semana, eles tiveram que pegar os 5 mil funcionários aqui, dispensar eles até que o negócio começasse a funcionar. Foi bacana. Os problemas, eles não terminam por aí. quando esse sistema foi concebido, ele foi concebido com uma premissa bem simples. Ele tinha que ser online, funcionar 24 por 7, não cair nunca e tudo que acontecesse tinha que acontecer imediatamente. Daí a premissa dele ser online. O time de infra, ele fez um trabalho fenomenal. Ele comprou roteadores Wi-Fi de categoria industrial, que é a mesma coisa que dizer que eles usaram roteadores Wi-Fi de categoria militar, em quantidade três vezes superior à necessária para fazer a cobertura dessa fábrica. Então, eles lançaram um sistema de infraestrutura Wi-Fi com tripla redundância. Significa que se um roteador morresse, dois ainda estariam funcionando para assumir o lugar. Se dois morressem, ainda teria o último que poderia fazer o sistema funcionar sem muito problema. Eles estavam colocados em espaços de menos de 100 metros quadrados cada um, o que significa que mesmo que três queimassem, as pessoas ainda conseguiriam andar 100 metros e ter o Wi-Fi novamente. O trabalho foi muito bem feito, passou em todos os testes. Quando a gente entrou em produção, não estava funcionando. e não estava funcionando de uma maneira interessante. A gente conseguia pingar o servidor, mas nada trafegava na infraestrutura. E aí o time de infra fez a coisa mais sensata que qualquer time de infra já fez na história da infraestrutura. Eles jogaram a culpa para o sistema. Algum time de infra com que vocês trabalham não fez isso ainda? Nunca falou que a culpa é de TI? Show. Alguém aqui é de infraestrutura? Amo vocês, caras. gente, brincadeiras à parte, infraestrutura sempre joga a culpa na gente mesmo. então assim, a gente tinha uma fábrica parada, a infraestrutura que não funcionava e aí a gente chegou num momento que eu acho que foi bastante significativo na minha carreira. O gerente geral da fábrica ele decidiu que ele ia ajudar a resolver o problema. Foi bonito, ele tocou meu coração. Ele falou que a porra do sistema estava fodendo com a produção dele e aí a gente tinha que mudar a arquitetura inteira porque a fábrica estava parada por culpa nossa. E foi legal, porque o vice-presidente da fábrica era truta do presidente da Havanade na época. Então ele ligou para o presidente da Havanade e falou então cara sabe o projeto que o André está tocando fazendo a gestão aqui arquitetura tal minha fábrica está parada por causa dele. doeu um pouquinho mais porque assim na Havanade a gente tem um processo de avaliação anual uma vez por ano todo mundo é avaliado para poder falar qual que é o rating se você foi bem se você foi mal como Murphy nunca dorme a minha foto estava no telão e as pessoas estavam falando de mim na avaliação no momento que o cara ligou para o presidente tranquilo minha avaliação não foi tão ruim esse ano porque eu não fui mandado embora mas aí o que a gente teve que fazer a gente teve que pegar um sistema que a gente construiu ao longo de 18 meses mudar todos os preceitos fundamentais dessa arquitetura e fazer ele trabalhar ao invés de uma maneira síncrona de uma maneira assíncrona com performance e aí a gente fez a segunda coisa mais divertida depois de assistir Rick and Morty que existe no universo a gente fez uma sala de guerra quem aqui nunca esteve numa sala de guerra tá eu vou explicar para vocês o conceito de sala de guerra tá ele é bem simples de entender alguém muito importante fala deu merda quando essa pessoa muito importante fala deu merda a próxima coisa que ela fala é eu quero todo mundo que é capacitado para resolver este problema no mesmo lugar para que eu possa acessar eles a qualquer momento e para que eles resolvam essa merda aí alguém que está logo abaixo dessa pessoa importante sai ligando para todo mundo e fala pessoal eu peguei a sala do almoxarifado tirei os desinfetantes de lá e agora vocês vão ficar nessa sala até vocês resolverem o problema beleza beleza isso é uma sala de guerra é um monte de gente que não sabe o que está acontecendo numa sala que ninguém sabe onde fica para resolver um problema que ninguém sabe qual que é a gente fez uma dessas foi super divertido foi divertido cara você está rindo sarcasticamente mas foi foi da hora porque eu tinha um time na época de 12 pessoas a fábrica estava parada a culpa até então era nossa as pessoas começaram a trabalhar 24 por 7 para resolver o problema foi tão legal que assim alguns dias a gente pediu uma marmita para o almoço a marmita vinha com quatro dedos de arroz um leve cheiro de feijão e salsicha no canto assim a gente comia metade dela no almoço não conseguia sair da sala esquentava ela comia um terço dela na janta aí dava fome três da manhã a gente esquentava o que tinha sobrado dessa marmita comia essa foi a nossa sala de guerra tá e aí as pessoas elas começaram a ficar cansadas e as pessoas cansadas elas já não trabalham tão bem então eu tive que começar a chamar pessoas de São Paulo para poder virem para poder resolver o problema só que eu não podia deixar a sala sozinha ela era num lugar sem janelas eu não tinha noção do horário em que eu estava trabalhando então algumas vezes era sei lá duas da manhã do sábado eu ligava para as pessoas e falava pessoal vocês conseguem vir aqui para a fábrica da empresa XPTO as pessoas primeiro me xingavam daí elas me falavam que dia e que horário que era eu entendia pedia desculpas e falava legal mas vocês conseguem vir assim mesmo por favor então eu comecei a sumonar pessoas de madrugada durante a semana de 12 a gente passou para 36 pessoas de desenvolvimento numa sala em que cabiam oito então estava divertidíssimo divertidíssimo e aí foi quando o satanás começou a aparecer na minha vida tá ele nunca aparece falando olá eu sou o satanás não não é assim que ele faz ele começa aparecendo nos detalhes quem aqui conhece rebite não é o de caminhoneiro gente eu não especifiquei desculpa rebite é esse parafuso aqui tá beleza quem conhece agora pode levantar a mão metade das pessoas de antes beleza eles tinham 10 toneladas de rebite na fábrica eu vou repetir porque assim se somar a gente até os gordinhos não dá 10 toneladas tinha 10 toneladas de rebite os caras perderam foi a primeira vez na minha vida que as pessoas perderam algo maior do que a minha sogra e a gente não conseguiu encontrar eu tô falando bastante da minha sogra porque a minha mulher tá aqui camuflada tá então ela vai contar pra minha sogra ela vai mostrar o vídeo do youtube que tá sendo gravado mas tudo bem lurdinha te amo tá igual eu amo o pessoal de infra pau a pau os caras perderam 10 toneladas a tonelada desse negócio custa mil reais só que lembra da fila de caminhões ninguém conseguia entrar na fábrica então o que que fizeram pegaram o helicóptero do vice-presidente que by the way ainda estava tentando levar peças pra ver se conseguia produzir alguma coisa ao invés dele olhar pro estratégico o cara foda foda foi demitido injustamente no final do processo pegaram o helicóptero do cara foram lá na fábrica pegaram 10 quilos 10 quilos pagaram 1.500 reais de combustível mais o salário do piloto do helicóptero mais sei lá 50 reais pelo rebite todos os dias eles estavam fazendo isso umas 3 vezes por dia então só de rebite os caras devem ter gastado sei lá 50 mil reais porque essa situação aqui durou um mês praticamente mas beleza perder rebite nem é o problema o problema é que na cidade onde fica essa fábrica tem uma corrida tradicional de balões de ar quente eu já fiquei surpreso com o fato de haver uma corrida de balões de ar quente achei fenomenal o que mais me surpreendeu é que um dia no meio da tarde a gente escutou um barulho quando a gente foi ver tinha caído um balão dentro da fábrica tranquilo o cara ele só fraturou 3 costelas e o braço mas ele sobreviveu como a fábrica estava vazia ninguém morreu mas assim esse detalhe é só pra vocês verem que o satanás estava operando no nosso meio aí as pessoas que estavam trabalhando 24 por 7 elas começaram a passar mal por quê? era um estresse? não sei era um hotel que estava em reforma e aí as pessoas iam dormir ao som de britadeiras teve um cara do meu time que eu tive que segurar ele ele desceu com uma faca na mão depois de trabalhar 40 horas direto e disse pra recepcionista que se não parasse com esse barulho ele ia matar alguém é a recepcionista quis chamar a polícia eu também estava sem dormir há 40 horas eu tive que levar o cara pro quarto dele e perder mais umas duas horas pra convencer a recepcionista a não chamar a polícia é nesse processo aqui as pessoas começaram a ter princípio de infarto foi uma noite divertida teve um amigo meu que ele teve uma convulsão caiu no chão do meu lado começou a babar a gente teve que chamar a ambulância é teve um cara que ele pediu demissão não culpo ele foi vender coco na praia true story é e várias pessoas ficando doentes e aí nesse cenário paz e amor foi quando os problemas começaram de verdade tudo que eu falei até aqui não é problema não é problema o problema foi quando o satanás apareceu então eu ia dizer que ele é meu amigo até hoje mas agora eu não vou falar mais porque ele já me sacaneou é spoiler alert vocês conseguem esperar sete minutos para eu reiniciar o celular não tá bom é o que aconteceu tá pessoal apareceu um chamado com um bug e o chamado dizia o seguinte as três horas da manhã no blocado C o equipamento ficou possuído e saiu a voz de uma mulher chorando a primeira vez que eu vi isso eu fiz o que qualquer pessoa normal faria eu fiz o sinal da cruz e ignorei o chamado é o problema é que esse cara começou a aparecer todos os dias mais de uma vez por dia durante duas semanas depois de duas semanas não tem mais como você ignorar chamados falando que os equipamentos estão ficando possuídos os chamados eram todos parecidos o que mudava é que às vezes era uma mulher às vezes era uma criança e aí o pessoal da fábrica se recusou a trabalhar eles falaram cara eu não vou mais lá tem um demônio no meu lugar de trabalho essa merda dessa fábrica tá parada eu não gosto desse equipamento aqui eu quero ficar em casa descansando de qualquer jeito eles pararam de trabalhar e aí só lembrando lembram do tamanho aqui que cabiam três campos parte então a sala do pessoal de TI ficava aqui esse lugar longe pra porra ficava três quilômetros de distância só dava pra ir a pé se vocês olharem no mapa vocês vão ver que tem uma floresta atrás escura pra caralho tinha névoa nesse lugar quase todo dia eu achei que eu tava em Silent Hill e que eu ia morrer eu achei eu ia o lugar era tipo assim só que mais escuro mais sombrio vazio porque só tinha eu porque tava todo mundo de greve eu ia lá com o equipamento na mão pra ver se ele ficava possuído chamando Satanás igual o Chaves Satanás 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 não apareceu pra mim naquele dia é e aí o que que eu ia fazer agora eu ia fazer uma pausa super dramática pra tirar uma selfie é porque pra minha mãe acreditar que eu tô aqui na Campus Party é importante como meu celular caiu eu vou pegar um celular emprestado aqui e eu vou tirar a selfie anyway então o que que eu vou pedir pra vocês finjam que vocês estão felizes é levanta a mão não sei faz alguma coisa pra parecer que vocês estão felizes por favor beleza show minha mãe vai ficar orgulhosa se ela pegar o WhatsApp de vocês ela vai bloquear na verdade ontem eu descobri que minha mãe bloqueou 84 pessoas no WhatsApp dela não sei o motivo aí beleza cheguei no lugar legal o problema de como resolver todos esses problemas satanás refazer arquitetura motivar um time que tava numa sala de guerra durante dois meses é e assim por diante o que que eu vou fazer eu tenho seis minutos mas eu só preciso de seis minutos mesmo é a gente pegou e mudou todo o nosso processo de gestão de waterfall pra agile e eu vou falar pra vocês aqui rapidinho o que que é o agile e depois disso eu falo como a gente resolveu os problemas tá pessoal é agile é um guarda-chuva agile é um guarda-chuva esse guarda-chuva tem várias técnicas pra gente poder fazer a gestão de projetos a informação importante aqui é que projetos que são gerenciados com agile tem uma taxa de sucesso quatro vezes maior do que projetos tradicionais quando a gente fala em projetos de grande porte a taxa de sucesso é seis vezes maior muita gente confunde agile com scrum porque noventa por cento dos projetos ágeis do mundo usam scrum como base mas são coisas diferentes tá bom pessoal a grande mágica do agile é fazer entregas pequenas em prazos aí ter ações que vão de uma semana até um mês pra gente poder trazer valor e aí tem alguns benefícios é do agile que é aumentar a visibilidade ser mais maleável aceitar mais mudança entregar valor pro negócio mais rápido isso é super importante e diminuir o risco o scrum ele ele tem eventos artefatos e papéis que facilitam esses três caras aqui ser mais transparente e e trazer uma adaptação melhor dos problemas com isso a gente tem mais qualidade porque a gente entrega aí em duas semanas é coisas que a gente não entregaria em seis meses de desenvolvimento numa vez tá então como é que a gente resolveu o problema a gente fez entregas curtinhas a gente fazia entregas a cada três dias mais ou menos com esse time rodando 24 por 7 pra evitar esse problema aqui de ter muita surpresa muito bug e coisas desse tipo aí o que aconteceu quando a gente começou a resolver o problema primeiro o pessoal de infra achou o problema tinha uma rede pirata de uma galera lá da fábrica que usava isso pra jogar CS acreditem ou não o pessoal removeu esses roteadores piratas pararam de jogar CS e infra resolveu a gente não precisaria ter mudado a arquitetura mas a gente mudou a arquitetura ela passou a ser assíncrona qual era o outro problema satanás como é que a gente resolveu o satanás pessoal a gente descobriu que um espertinho tinha achado a senha do sistema colocado um despertador para 3 da manhã todos os dias com uma gravação customizada de uma mulher chorando como a gente tinha mais de 100 equipamentos na fábrica a gente não conseguiu achar esse equipamento rápido a gente ficou dias analisando os equipamentos até que um dia tocou esse alarme a gente escutou a mulher chorando a primeira coisa que a gente fez foi jogar sal grosso por cima do ombro a segunda foi o sinal da cruz a terceira foi ver aí esse lance do despertador depois de tudo isso eles emitiram um comunicado para a fábrica que retratou bem a realidade que a gente passou podem ver que depois do inventário de dois dias eles aproveitaram para poder fazer o go live do sistema e aí eles acharam alguns desafios que só seriam percebidos no dia a dia aí eles falaram que com a dedicação de todo mundo 24 por 7 o problema foi resolvido e aí eles conseguiram dobrar o volume de produção quando a fábrica voltou a funcionar mas uma coisa que eles não contaram foi eles produziram 10 unidades quando a fábrica voltou a funcionar no dia seguinte eles produziram 20 dobrou foi foda beleza pessoal temos minutinhos aí para perguntas quem tem perguntas considerações pessoal de infra quer falar alguma coisa quer falar que eu estou errado é brincadeira tá eu sei que é parceria é só para deixar a palestra engraçada boa tarde você falou de métodos ágeis a diferença do Scrum mas você usou o Scrum propriamente dito ou foi alguma adaptação cara na época eu quase usei o XGH que é o Xtreme Go Horse a gente começou com o Xtreme Go Horse e aí a gente rodou um semi-scrum por quê? não tinha planning não tinha retro mas tinha as iterações e tinham as deles mais alguma pergunta pessoal? ou eu expliquei muito bem ou vocês não entenderam nada eu acho que vocês não entenderam nada eu estou nas redes sociais sou bastante ativo no LinkedIn publico artigos vou publicar a selfie lá André L.M. Gomes estou no Twitter arroba André L.M. Gomes e lembrando dos meus treinamentos treinamentos.plurer.com.br quem tiver alguma dúvida quiser conversar aqui na frente quando acabar fiquem à vontade valeu pessoal de 8.50 e aí e aí e aí e aí Obrigado.